Vamos ajudar, vamos cuidar O planeta Terra é nosso lugar Bate palma agora, clap, clap, clap Ajudar o planeta é até top Pisa forte assim Bum, 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 reciclar é bom Limpa o nosso zoom, gira, 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 gira sem parar Salvar o mundo, começar a mudar Vamos ajudar, vamos cuidar O planeta Terra é nosso lugar Bate palma agora, clap, clap, clap Ajudar o planeta é até top Dança pra gente, dança sem fim Economiza água, é muito bom sim Pula, 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 vamos lá Cuidar da Terra pra ela brilhar Vamos todos juntos, vem participar Pequenos gestos vão nos ajudar Plantar uma árvore, reciclar papel Cuidar do ambiente fiel Vamos ajudar, vamos cuidar